O curso de dry kneeling possibilita um treinamento muito refinado ao fisioterapeuta, possibilitando o modelo trigger point e o modelo neuropático-orgiológico, permitindo que o fisioterapeuta tenha um tratamento muito mais versátil para o atendimento não só de lesões miofaciais, trigger point, síndrome dolorosa miofacial, mas também o atendimento de um amplo espectro de lesões ossoarticulares, mil tendinhas e também neurais, também facilitando abordagens sobre rupturas musculares e o atendimento no controle da dor com o eletro-dry kneeling, possibilitando um tratamento muito mais avançado e um controle da dor muito mais eficaz. Nosso curso de dry kneeling apresenta um grande diferencial, que é a diplomação. A nossa diplomação é registrada e credenciada na Associação Brasileira de Dry Kneeling, que diferencia o nosso aluno dos demais profissionais pela grande referência no mercado. Legenda Adriana Zanotto